Não sabe que temos um trato de silêncio. Você quer me expor ou o quê? Eu não aguento mais ser a sua prisioneira, coronel. Da próxima vez, te despacho para a França. E fico com o menino. Eu nunca vou admitir isso. Com tudo que há de mais sagrado, você vai deixar eu e meu filho e nos embora juntos.